39 anos, né? Tava fazendo 40. Pô, eu emagreci, eu era gordão e tal, não sei o que, tava me sentindo super bem. E aí, recebi uma notícia, tô com câncer. Abro o jornal no dia seguinte, tá escrito lá. Câncer do prefeito só dá 5% de chance de vida. Caralho, cara. É de vibes máxima. Juro por Deus, no jornal. Falando em manter o psicológico... Eu falei assim, eu vou viver pra esfregar esse jornal na cara desse jornalista. Ele vai ver só, vou guardar, tá guardado esse jornal. E eu vou esfregar isso na cara do jornalista. Não, ele vai falar assim, não, pô, você tá nos 5%, ué. Eu tava certo. É, é. E aí, fiz a químio. A químio fez sumir dois dos três tumores. Um deles permaneceu. Aí, agora, tô fazendo a imunoterapia. Que estimula a sua defesa a lutar contra o câncer. E agora, a imunoterapia tá reduzindo esse terceiro tumor que sobrou.